Fala aí pessoal do canal, quem fala com você aqui é Vitor Cândido, do canal Cândido N7, aqui no YouTube. E eu queria saber se alguém recebeu o e-mail mais cedo, se a AMD tá me sabotando, mandando o e-mail pra mim já às 9 da noite, né? Nunca lembro de ter recebido um e-mail nesse horário, né? Mas eu tava fazendo um vídeo sobre o Raiden Antilect que eu ia lançar hoje mesmo, porque eu já tava com receio que, teoricamente, dia 22, amanhã chegaria algum driver, né? Novo, eu já ia lançar um segundo vídeo hoje só pra poder turbinar o conteúdo de vocês na segunda-feira. Mas saiu um driver novo, mas veio uma tristeza muito grande pra mim com esse novo driver. Primeira questão que a AMD abandonou, parece, nessa versão, né? Eu não vou afirmar definitivamente, a gente não sabe nas próximas, mas a princípio a AMD agora saiu do circuito do Windows 7, né? Nós tínhamos drivers para o Windows 7 e o Windows 10 sempre, né? O Windows 8 foi abandonado já há um bom tempo, né? Mas nós tínhamos drive para o Windows 7 e para o Windows 10, agora oficialmente é para o Windows 10. E uma outra coisa que me entristeceu bastante, antes de a gente comentar sobre essa nova versão, foi que eles reduziram a abrangência de placas. Então, vocês já estão observando que aqui a gente não tem R7, R8, R9, né? A série 400 está aqui, tá bom? Mas existem séries que eu não estou vendo aqui que eu via. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha, por exemplo, no 25... Vou dar uma olhadinha no drive... Deixa eu só melhorar a tela aqui. Por exemplo, no drive... 21... 5... 5.2, que foi o último, né? Você tinha uma gama de placas muito maior, olha quantas placas ele suportava, né? E a série HD, por exemplo, aqui ó, R9... Todas essas placas parecem que foram abandonadas. Eu não acho isso legal, não acho isso legal mesmo, né? Porque no preço que as placas estão hoje, né? São placas que até mesmo se você comprar elas usadas, está sendo vendida por um preço bem mais alto, né? Então, é isso que eu queria sinalizar. Minhas condolências à galera que utilizava algum desses modelos que agora aparentemente não sabemos, não temos certeza. Vamos olhar o próximo atualização. Mas parece que a AMD pode estar abandonando. Veio uma correção para esse jogo 1800, que eu estava olhando em alguns fóruns, já é uma coisa que está com problema há muito tempo. Eles foram ver agora uma outra situação que é interessante e me preocupou muito aqui. Que quando você fazia a limpeza do drive... Por isso que eu uso o DDU, tá vendo? Porque quando você faz a instalação da AMD e a ferramenta de driver dela, ela parece que mexia com alguns registros relacionados ao chipset e ao RAID da Mag. Eu uso o RAID, né? Então, que poderia causar alguns problemas, né? Então, a princípio ele corrigiu. Por isso que eu uso o DDU, cara. Eu não uso. Tá legal? Aí ele fala de uma ou outras coisas aqui. Habilitar o Ray Tracing. Isso aqui é mais para a galera que possui a série 6000, que possui o Ray Tracing. Parabéns para você. É uma placa incrível. Quem sabe onde eu chego lá. Problemas conhecidos, um montão. Resident Evil Village. A sincronização avançada, né? Que a gente já sabe já. Aquela Yen Yen Sync, né? Que a gente fala assim. Que é um nome engraçado lá. Ela pode apresentar problemas. Muitas pessoas que às vezes reclamam de conectar dois monitores, né? Ah, não consigo acertar a resolução de um, de outro. Uma outra coisa que eu converso muito com o pessoal do canal aqui, ó. As métricas, galera. As métricas. Aqui, ó. As métricas do desempenho do RAID do Recursos. A gente pode, quando a gente chama o Ctrl Shift O, né? Que eu falo para vocês das métricas. A leitura de métricas. Pode, extremamente altos e incorretos. Então, assim. Muitas das vezes, os valores que você vê. É, tem que tomar muito cuidado antes de tomar qualquer decisão. Ou até mesmo você criar uma, uma ideia assim. Ai, tô com um problema sério na placa. Porque você pode ver que são altos e incorretos. Então, a, a métrica do, dos drives, do da AMD. Infelizmente, tá na lista de problemas conhecidos. Então, se você tá vendo valores irregulares. Talvez tente usar o, tente utilizar do, o MCFT Bunny. Pra ver se você consegue resultados melhores. Mas não é nada confiável. Ó, tela azul, preto, observada. Sistemas móveis, né? Né? É eu que não acaba mais que a AMD tá investigando. Tá investigando. Então, esse novo driver chegou. Não. Ah, uma outra coisa interessante. Ele vem agora com suporte ao AMD FidelityFX Super Resolution, né? Para os títulos selecionados. Vamos ver quais são. Clicando aqui. Olha. Good fall. É só esse jogo? Diga nos quais. Ah, tá. É só pra esse jogo? Ó. Não, eu vou deixar pra vocês. Eu vi que o driver chegou. Já abri aqui. Já saí gravando. Pra poder noticiar pra vocês do driver. Aí eu falei. Poxa. Eu vou deixar pra clicar ali na hora que eu estiver fazendo o vídeo. Pra ver quais são as listas de jogos, né? Aí eu cliquei aqui. Vamos ver quais. Ó. Saiba mais sobre. Aí eu... Aí, cara. Né? Um joguinho. Não, não. Não conheço. Não joga esse jogo. Good fall. Não joga. Então, se você joga Good fall. Você vai ser o primeiro privilegiado a utilizar, né? O FidelityFX Super Resolution, né? Que segundo que foi apresentado. É uma coisa que é um trabalho do driver junto com o desenvolvimento do jogo. Então, esse foi o jogo apresentado aí pela AMD. Que vai poder, né? Utilizar dessa tecnologia. Vamos ver se vocês vão mostrar. É mostrar algumas coisas semelhantes ao que foi no... É, foi o... Que mostraram na Computex. É o vídeo que mostraram na Computex. Aí, nada demais. Não vale nem apenas o esforço de tomar seu tempo. Mostrando isso aqui. Que só vai tomar seu tempo aí no final de noite. Então, galera. Chegou o novo driver aí. Minha crítica severa é o abandono. Né? Das séries R9, R7, R8, HD, Series. Que foi abandonada, né? Pela AMD. Vamos ver se vai ser definitivo ou não. Deixe seu comentário, sua crítica, seu desabafo aí no vídeo. Se isso te aborreceu ou não. E o FidelityFX Super Resolution chegou com um jogão aí. Top de linha. Jogão. Pô, esse aí é aquele jogo que a galera tá fazendo virada em lan house. Top, top. Jogão, jogão. Né? Mas quem sabe nos próximos meses aí, né? Cheguem mais jogos nessa lista. O Radeon Bust ficou mais de quase um ano. Só com seis jogos, né? Mas é um recurso legal. Eu tô zoando, mas é um recurso legal. Mas a gente quer ver nos jogos que a gente joga. Eu não jogo esse jogo. Então, né? E é isso aí, galera. Eu vou tá fazendo teste nos jogos que a gente faz. Né? Fazer um teste em Vulkan. Fazer um teste em DirectX12. Tá legal? Pra gente poder ver a performance. Ver se vale a pena tá instalando. Vou passar a noite com ele aqui, né? Pra poder ver se vai dar algum erro. Se vai ter alguma irregularidade. Alguma inconsistência. O link pra download tá na descrição do vídeo. Lembra de rodar o DDO antes. Não esquece. Pra você ter um... Pra poder fazer com sucesso a instalação do driver. Uma outra coisa importante também. É que eu vou deixar também no driver da comunidade. O driver à sua disposição. Caso você queira baixar direto do driver da comunidade. Tá bom? Então, minhas condolências à galera aí que teve a sua placa dada a descontinuidade por enquanto. Não acho isso justo. Não acho isso legal. Tá legal? Eu acho que isso é uma forma que, querendo ou não, deles tratarem de só menos quem possui séries mais antigas. Eu nunca... Todo mundo que o canal sabe que eu sempre fui contra isso. Igual quando aquele cara falou que Full HD é ultrapassado. A gente sabe que hoje 80% da galera, se você olhar nas estatísticas da Steam que joga, utiliza resolução Full HD. Então, eu sempre sou aquela pessoa que não gosto de ficar desse negócio. De ficar desdenhando a coisa das pessoas só porque é um pouco antiga. Mas tem gente de estrelinha que acha que não. Acho que eu estou errado em pensar dessa forma. Mas o novo driver chegou. Está aí e vamos começar agora os testes dele e ver qual vai ser. Tá bom? Eu queria ter... Eu precisava fazer esse vídeo mesmo hoje porque não ia ter como hoje entregar um resultado porque chegou agora. Eu tenho que trabalhar até uma da manhã. Mas eu espero que amanhã, antes da tarde, já tenha um resultado bacana para vocês. Tá bom? Um grande abraço aí. Se você gostou do vídeo, dá um joinha que eu vou fazer o nosso trabalho. Seja que a gente aqui. Vai ser um prazer ter você no canal. E ativa o sininho para ficar por dentro. Nas próximas notificações. E até a próxima. Até a próxima.